Na última vez que o barco viajou de lá para cá cheio de escravos, já estava impreendido a venda de escravos. Não podia mais, né? Mas quando chegou no meio do Largo, o barco afundou. O barco afundou porque, como sabia que ia ser preso pelo pessoal que estava atropelando eles, eles bateram pino naquele barco, e eles agarraram e jogaram aquelas barcaçozinhas pequenas para a terra, na água, e alguns se salvou, mas a maioria não deu. Isso que lhe daram até o lugarzinho para o barco. Em 1851, o capitão americano Nathaniel Gordon, do Maine, roubou o Brig Camargo em San Francisco, Califórnia. Ele navegou para Moçambique para iniciar seu negócio ilegal de tráfico humano. Segundo relatos da época, após entregar 500 africanos escravizados para o Bracui, ele atiou fogo e afundou o Camargo para esconder seu crime contra a humanidade. Ele escapou para Nova York e continuou sua vida de crime. Oficialmente, o naufrágio nunca foi encontrado. A área onde o Brig Camargo afundou fica entre o Porto Marina Bracui e o Porto do Frade, a cerca de três horas do Rio de Janeiro. Estamos investigando uma área de aproximadamente 4 km², onde a tradição oral local e os relatos oficiais da época situam o naufrágio. Existem algumas ilhas na área que podem ter sido usadas no tráfico de escravizados. A comunidade vizinha, o Quilombo Santa Rita do Bracui, considera-se descendente dos africanos trazidos a bordo do Camargo e de outros navios escravagistas que vieram para Bracui. Para eles, a localização deste naufrágio é de extrema importância para preservar sua história e identidade. Que tirou o nosso povo africano do outro lado do Atlântico e trouxe para cá. E por isso a gente está aqui hoje e reivindica esse lugar como comunidade quilombola. Que a gente ainda se mantém no território, né? E o Brig Camargo é uma denúncia na realidade. Achar ele é uma denúncia para dizer que era proibido o tráfico no Atlântico e o Brasil permitia esse tráfico. E hoje tivemos a notícia que talvez a gente encontrou, né? Esse navio tumbeiro que não fragou nessas águas, né? Isso é algo importante para a gente continuar essa luta, né? E o Buracão já! Na primeira visita técnica ao local já identificamos muitas anomalias subaquáticas, que podem ser naufrágios diversos. Alguns em particular são sérios candidatos a serem identificados como Brig Camargo no futuro. Infelizmente a visibilidade na água é muito ruim. Essas imagens foram tiradas com as câmeras dentro de sacos plásticos com água limpa. O Brig Camargo foi o último navio escravagista documentado a desembarcar com sucesso africanos escravizados nesta região. Talvez o último em todo o Brasil. Este é o primeiro caso investigado pela Organização Afro-Origens. Afro-Origens, dos naufrágios aos quilombos, é um grande projeto de arqueologia sobre a diáspora africana no Brasil. Durante centenas de anos, milhões de africanos foram escravizados e trazidos forçadamente ao Brasil em diferentes tipos de navios, de maneira desumana para servirem como mão de obra nos trabalhos que formaram a riqueza desta nação. Este ambicioso projeto de pesquisa busca respostas para questões que ainda são veladas, e com isto trazer ao grande público, no Brasil e no exterior, o debate sobre as viagens atlânticas, e como alguns dos naufrágios desses navios escravagistas representam a materialidade, a prova destes crimes contra a humanidade. Os quilombos, desde suas formações até as suas situações atuais, estão intimamente ligados a estes navios da morte, e são parte importante destas pesquisas e documentações. Faça parte deste projeto, buscando o passado para alcançar um futuro mais inclusivo. Música 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 Música